E aí Gaudílio, como é que tá homem véi? Tudo bom? Aqui é o teu companheiro e o pessoal tá falando muito na internet aí, a questão do sky gato aí, como é que faz para pegar o satélite lá em cima lá, como é que faz? E o pessoal explica muito, tu pega uma antena e bota um gato e pega o satélite e aí eu não tô entendendo muito, eu tentei, tentei, tentei e não consegui, mas eu não sou bobo, eu não sou bobo. Tive uma ideia, uma ideia muito grande e eu vou ensinar para vocês agora, isso aqui eu aumentaria, não aumentaria de gastado, eu vou explicar para vocês agora, como é que faz para pegar o satélite no céu por tal de sky gato e o povo da cidade é muito bom, o povo da cidade tá errado, só pensa em tecnologia, aqui a gente pega o satélite meio do meio diferente, o método é antigo, é muito mais fácil do que pegar por esses meio de tecnologia, ok? A primeira coisa que você precisa para pegar o satélite, uma antena, é a primeira coisa, é o básico, o básico é uma antena, para você pegar o satélite e a coisa mais importante de todas, eu vou passar para vocês agora, deixa eu pegar a arma secreta do pessoal aqui do interior Enquanto o pessoal fica caçando satélite com gato, com tal de sky gato aí, eu aqui vou fazer diferente, eu vou caçar com cachorro cachorro é muito melhor para caçar, caça satélite com cachorro é de primeira, vamos fazer o teste agora É só botar o cachorro na antena que ele vai caçar o satélite, vai lá, pega ele, Luca, velho E é isso aí, não se esquece de se inscrever no canal do Gaudílio Silviano aí, viu? Ó, toca o sininho aí, tem um inscreva-se, se inscreve no canal aí, ok pessoal? Valeu! Música Música